aliás eu comecei a desenvolver esse produto e depois acabou por não fazer mais no início não havia nada disto que era aquelas agora há muito aquelas aplicações que tu fazes a gestão do teu carrinho de compras do almês e não sei o que eu tinha um projeto desses que na altura comecei a desenvolvê-lo e deixei-me morrer um bocado é pá, como tu, tu começas a desenvolver as coisas e vais deixando-me morrer enfim e de repente há um boom de aplicações dessas e começam a nascer pipocas de todo lado e assim eu quando comecei a não ouvir nada isto imagina se tu tivesse registrado essa ideia mas por exemplo, eu não sei como registrar algo, que estás a ver? patentear algo existe, existe, é uma questão de só pesquisa na internet cá em Portugal existe menos do que no estrangeiro depois já tens de registrar sempre a tua marca sim, sim há muita gente que não faz isso e depois há outras empresas que ficam com o teu nome e depois tu é que tens de mudar o teu nome porque não registraste lembrem-se quando tem uma empresa registrar a nova registrar a nova registrar a marca sempre e depois existe também um fotofóbico agora dá um fotonome que permite registrar ideias e basicamente tu podes é só registrar partes dessa ideia imagina tua ideia era por exemplo criar um carrinho de compras que permitisse fazer uma gestão mensal imagina isto era o que tu irias registrar percebes? tu registras a tua ideia se alguém quisesse agora fazer o mesmo e se tu vistes que uma empresa tinha feito isso tu podias chegar ao pé dela e dizer oh isto está bem registrado ou elas pagam-te com essa ideia que tu tiveste não é? ou não podem tê-la são as patentes isso no fundo são as patentes são as patentes sim e muitas vezes não fazem isto cá em Portugal não se faz nos Estados Unidos nos Estados Unidos tu tens tudo tu está paciente tu está mas cá em Portugal não eu vou-te dar uma uma dica de um de um de um produto eu não sei se ainda está licenciado ou patenteado nos Estados Unidos que era um manto anti-incêndio para prédios basicamente eles a ideia era tipo iam helicópteros com aquilo passavam por cima do edifício largavam aquilo tapavam e deixavam as igrejas e nem acabavam quem sabe se não é que aconteceu um dia mas se fores procurar na net ideias de 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 patentes estranhas nos Estados Unidos tu passas um dia inteiro a ver aquilo coisas mais mirabolantes que tu vais encontrar é só nos Estados Unidos é incrível mas uma coisa imaginei a ideia que tu tiveste segar na altura que tu tiveste para pensar já isto não segar não vai mas tudo o que é inovador tudo o que é diferente muitas vezes acaba de funcionar sabes tudo o que faz ao normal porque o que não faz sentido numa altura não quer dizer que não faz sentido no futuro sim no teu caso fez muito sentido percebes e é pena porque tu podias ter surgido com essa ideia como uma multinacional na área da tecnologia quem quer que fosse como um startup e podias ter ter seguido com ela sim é uma oportunidade exato não quer dizer que funcionasse não estou a dizer que funciona não quer dizer que daí pode nascer outro produto nós não podemos é desistir logo só porque as coisas não são fáceis só porque ah se cá não vai funcionar e pronto não temos ideia pode ser a melhor ideia do mundo tu sabes que este podcast esteve no papel para aí 2 ou 3 anos e só se o do papel porque me convidaram para um podcast estás a ver agora iniciaste e quem sabe se isto não vai ser a melhor coisa que já fizeste mas dá-te entretanto dá-te gosto em fazer isso já dá-me muito dá-me muito gosto em fazer dá-me muito gosto em fazer a sério aprende muita coisa com as pessoas pontos de vista diferentes que se calhar de outra forma nunca ia ter acesso a esses pontos de vista porque o nosso o nosso grupo de amigos acabam por ser fechado as ideias acabam por chegar a um ponto de serem sempre as mesmas numa altura como esta que estamos basicamente todos isolados ainda estamos um bocadinho isolados uns dos outros e no fundo reencontrar pessoas do passado como é o teu caso a gente não fala não fala falamos mas não falamos assim com frequência não trocamos ideias como estamos a trocar aqui agora portanto acho que é também um espaço muito bom e por exemplo o último podcast deixou uma refletir por exemplo sobre o tema do teletrabalho porque a pessoa que esteve aqui que é o Luís Lopes se quiserem podem ir ao meu canal do Youtube ver o último podcast que ele tem uma ideia sobre o teletrabalho e eu tenho outra e isso deixou-me a refletir por exemplo estás a ver hoje falaste sobre o tema da marca agora aqui no final estamos aqui a falar do tema da marca o tema das patentes é uma coisa que por exemplo se calhar vou investigar mais a fundo do tema do tema do tema do tema Transcrição e Legendas Pedro Negri